Boa tarde, boa tarde amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades IBRs, dia 3 amigos, de agosto de 2024, hoje eu estou na QNP 32, PSU, Ceilândia Sul, Distrito Federal, 23 graus, 17 horas e 40 minutos. Amigos, aqui é o fim do mundo e mais 30 quilômetros, mesmo assim convido a vocês a pegar essa carona e conhecer mais uma cidade do Distrito Federal. Hoje é dia do capoeirista, aqui eu já deixo meu abraço. QNP 32, via P4, de Ceilândia, Distrito Federal, a capital dos nordestinos. Ceilândia é habitada por 79% de nordestinos e seus descendentes. Vem comigo, conhecer um pouco, aqui eu já peço aquele like, aquele comentário e não esqueça, amigos, é de graça, inscreva-se no canal. QNP 36, já chegando à Avenida Hélio Prates. Esse pequeno vídeo, amigos, é só para manter vocês atualizados sobre as cidades do DF e em torno. Faça o seu comentário, compartilhe aí com um amigo seu, para ele matar a saudade de Ceilândia, Distrito Federal e suas quadras gigantes. Amigos, Ceilândia tem mais de 600 mil habitantes nessa região. Ceilândia, Pé Sul, Pé Norte, pôr do sol, sol nascente. Você imagina. No dia do capoeirista, peço que algum que estiver assistindo esse vídeo, deixe aí seu comentário. Eu estou homenageando você no dia de hoje. Valeu? E também a todos os inscritos. E pedindo mais uma vez, é grátis. Não paga nada. Não vai carregar o seu celular ou o seu computador. Não deixa vírus. E assim você fica conhecendo as cidades do DF. Valeu, amigos. É só um pequeno vídeo. Aqui eu já vou ficando num sábado. E só lembrando, se beber, não dirija e vá pela sombra. Um abraço e vou ficando por aqui. Valeu? Fui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.